Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E a saga do Xenix continua, né? Nós temos algumas informações sobre o Xenix O Xenix que é o console brasileiro da Tectoy, que chegou com preço de R$2.700 na pré-venda Com preço, que é o preço oficial, acho que é R$3.200, alguma coisa assim No lançamento, o que causou muito alvoroço na internet pelo fato de que é um console que ficou bem caro Isso falando da versão Lite, ou seja, a versão que vai concorrer com o Steam Deck seria a versão Pro E o Steam Deck, você consegue achar ele, claro que não versão as oficiais, porque ele não é no Brasil Por aí mais ou menos R$3 e pouco, então quase o valor que você encontra no Xenix E agora conseguiram descobrir meio que uma forma de ver as possíveis vendas do console Eu vou falar pra vocês, porque isso não é 100% confirmado, mas parece fazer sentido E se esse for o número de vendas que o Xenix teve, realmente foi um número de vendas extremamente baixo E um número muito triste aí pro console, que eu já nem sei se eles vão pensar em lançar a versão Pro dele Visto esses aumentos E a gente vai comentar também de algumas coisas aí O próprio gerente de marketing, acho que o gerente de marketing, o líder de marketing Ele falou algumas coisas que a galera até não gostou tanto da alegação dele Mas eu achei que ele foi bem transparente do meu ponto de vista Mas vamos por partes, vamos por partes, né Finalmente chegou a Black Friday da Alura Agora com até 50% de desconto na matrícula Agora é a oportunidade de você se matricular na maior escola de tecnologia do país, galera Esse é o maior desconto do ano que vai ter na Alura E agora é hora de você aproveitar E aproveita mesmo, porque isso aqui é por tempo limitado Tem poucos dias aí A Alura, ela te dá diversos cursos Então com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os catálogos de curso que estão lá E isso é bom pra caramba Então você pode estudar IA, Data Science, Programação, Edição de Vídeo Esse é o momento ideal E com o link na descrição nosso aqui, ó Você já acessa lá, você ganha uns descontinhos Então vai lá dar uma conferida na Alura que é bravo Primeiro, o Zenix, ele é um console White's Label, né A Zenix, a empresa, né, a Tectoy, ela não considera ele como um White's Label Porque ele teve algumas modificações Mas ele basicamente vem de uma marca A da China, que eles fizeram uma parceria E o White's Label é basicamente isso Você faz parceria com uma marca E você traz essa marca pro seu país Só que com o nome da sua empresa em cima dele, estampado, né Só que a marca foi fabricada, tudo foi fabricado lá na China E o Zenix foi, né, tudo fabricado lá na China Eles falaram que houve algumas modificações No mercado brasileiro e tal E por isso ele não necessariamente é um White's Label Porque ele teve algumas pequenas modificações Mas isso aí é mais visão da empresa No geral, ele soa bem como um White's Label, na minha opinião E aí ele veio por esse preço caro de R$2.700 Que não é um preço muito barato E aí, vamos primeiro pra alegação do Pedro Caixa aí, né O salvo Pedro Caixa Que ele é o gerente de marketing aí da Tectoy, né Ele trouxe aqui um vídeo pra falar um pouquinho sobre E assim, o pessoal tava reclamando Vamos assistir o vídeo e depois eu falo pra vocês, vamos ver E o preço desse Zenix Lite, hein, Pedro Caixa Gente, nunca fui tão xingado na minha vida Por uma coisa que não fui eu que decidi Mas como atualmente eu trabalho no Zenix Muita gente veio me questionar sobre a questão do preço E eu vou dar aqui o meu pitaco Pra você que não tá ligado Semana passada, sexta-feira A gente anunciou o preço da pré-venda do Zenix Lite Que está saindo por R$2.699 Já incluso no kit A case e um mini teclado pra te ajudar no Windows, né Porque ele é um computador Ele é um PC, ele não é um console Desculpa, gente, tem uma galera aqui Eles falam que ele é um PC justamente pra poder dribrar algumas coisinhas tributárias Que eu acho que console você paga mais tributos, né Então ele vem com essa fachada de PC portátil O que é o correto, né Infelizmente você tem que tentar se livrar do máximo que o governo quer sugar de você E essa é uma das formas Comparar ele com o Switch E eu sei que esse preço não agradou todo mundo, né Acreditem Não agradou nem a gente da Tectoy Porque eu vou contar um segredo pra vocês que eu não sei nem se eu podia contar Se pá, eu vou tomar uma bronca A Tectoy não tem lucro real com o Zenix Lite na pré-venda Esse preço de R$2.699 é só o custo de fabricação mais taxas Existe uma leve margem operacional ali Pra gente conseguir trabalhar sem estar no vermelho Mas é perto de zero Pouquíssimo Quase nada A Tectoy teria lucro real se vendesse aquele preço de R$3.300 que a gente anunciou Mas a gente falou, é, não vamos vender nesse preço E é sempre bom explicar, gente O Zenix, ele é um produto nacionalizado Passou por Anatel Pagou todos os impostos Tem um ano de garantia Mais cinco anos de assistência técnica garantida por lei Então, por exemplo, é impossível pra gente competir com produtos importados Se você não vê a necessidade de, por exemplo, garantia de um ano E prefere, por exemplo, pegar um Steam Deck a R$3.400, R$3.000 Um Steam Deck de 64GB, né? Zenix Lite tem R$2.560 Pega, mano Se é o que faz sentido pra você, tá de boas Linha Zenix ainda vai ter jogo Teclado, mouse, controle Vocês, inclusive, vão estar num preço muito mais competitivo que a maioria dos concorrentes E tu vai poder usar nossos acessórios e jogos no seu Steam Deck Tá suave Tu acha que o Nintendo Switch faz mais sentido pra você? Mesmo tu pagando R$350 em um jogo novo? Tá suave Ó No Zenix, você teoricamente vai pagar jogos também Você vai comprar jogos pra jogar nele, né? Ele tentou ao mesmo tempo defender um pouco É porque, tipo, é a empresa que ele trabalha Ele vai defender o produto dele, não tem como, né? Suave também, mano Compre o que faz sentido pra você Inclusive, a gente na Tectoia vai lançar jogo pra Switch também Tá tudo bem, hein? Tipo assim, quando a gente começou o projeto do Zenix Lite Ele ia sair bem mais barato Mas o dólar explodiu, velho Tô nem zoando Tô nem zoando Foi o principal fator Aí lá no começo do ano O preço de SSD também subiu pra cacete Ele lascou tudo Mas como eu sou o cara do marketing Que tem que ouvir vocês E mandar pra aqui e pra dentro A gente também pode estudar outras opções De fazer modelos mais baratos Diminuir armazenamento Tirar case Tirar teclado Fazer outras coisas aqui Fazer outras coisas ali A gente pode estudar Se vocês quiserem A gente tenta Cara, então, né? Eu ouvi muita gente falar Como postura de marketing Ele ter feito esse vídeo Foi errado e tal Eu não achei ruim Porque eu tenho muito interesse De saber como é que funciona internamente E o cara falou tudo ali Basicamente, né? Partindo do pressuposto Que tudo aí é 100% verdade Que ele falou Eu não duvido que não seja E realmente eu acho que O Zenix Parte dele foi preço de impostos Talvez realmente Isso que ele falou Colocar 64GB Seria uma opção interessante Pra baratear um pouco mais o produto Não sei quanto baratearia De 256 pra 64 Eu acho que daria pra baratear Trabalhando alto Será uns 300? Não sei Que ainda seria um preço Um pouco elevado Só que o problema É que assim, beleza Ele falou que o dólar Aumentou muito Os preços aumentaram Só que a gente precisa pensar Que o Steam Deck As importações, por exemplo Do Steam Deck Ele trabalha na margem De dólar alto também Então assim Se o dólar não tivesse alto Ele seria Um produto caro ainda Pro contexto do dólar baixo Vocês entenderam O que eu quis dizer? Né? Então assim Ele ainda seria Um produto caro E por quê? Eu acho que a concepção Do Zenix Ela surgiu errada Eles importaram Eles falaram até No Flow Se eu não me engano Eles falaram que Eles importaram inicialmente Porque O maquinário E etc Pra montar aqui no Brasil Seria um negócio Bem mais complexo Demandaria muito tempo Então eles decidiram Importar inicialmente Pra depois fabricar no Brasil Então eu acho que a concepção Já foi errada Eles deveriam tentar Fabricar no Brasil Pra Tentar competir Porque não ia competir Se não fizesse isso Eu acho que era melhor Não ter surgido esse console Né? Por mais que seja interessante A ideia do console nacional E etc Né? É Competir Com o mercado de fora Onde o Brasil Suga todos os impostos Infelizmente É quase impossível Cara O Brasil é um país Totalmente hostil Pra empreendimentos Principalmente Pra tecnologia Infelizmente Né? Então Eu acho que Poderia talvez Ter esse estudo prévio Porque Dependendo Era melhor não ter lançado O Zenix Por causa disso Né? Enfim É É uma questão complicada Do console Eu fico meio triste Porque eu queria que o Zenix Desse certo Só que Era meio que desesperado Eu achava muito difícil Esse console conseguir competir Né? Com o mercado chinês Com o mercado internacional Até mesmo Se viesse um pouco mais barato Ainda seria um pouco difícil De competir Né? Mas a gente tem aquele Custo Brasil desgramado Né? E eu achei interessante Que pelo menos ele falou tudo É que eu queria saber Né? Então ele só teria um lucro No valor de 3 e pouco Que é o valor que Quando vai sair Da pré-venda Dos Zenix Tá? Então É basicamente Isso daqui Tá? Agora vamos falar Das vendas dos Zenix Que eu comentei aqui pra vocês Né? A gente já demorou bastante Eu vi isso aqui No canal do Madro Gamers Eu não sei se foi ele Que descobriu lá Mas enfim Acontece Que era possível Descobrir mais ou menos O número de pré-vendas Que teve no Zenix Cara Por que que acontece? No site do Zenix Se você colocasse ali Que o pessoal Tava cogitando Que são mil unidades De venda Do console Do preto E do branco Né? Então se você ia lá E colocasse mil Que era o valor máximo De Zenix Ele falava Que você só podia Colocar 970 e pouco Dando a entender Que 30 e poucas unidades Já tinham sido Feitas pré-vendas No branco Era mais ou menos Isso também 30 e poucas unidades Somando Dava 68 70 Vamos arredondar 70 unidades De pré-vendas De hoje Já desde a época Do anúncio Do lançamento O que é um número Baixíssimo Baixíssimo Tá? É um número Extremamente baixo Não chegou Nem a 10% De consoles De pré-venda Que o Zenix Colocou E de acordo O que ele falou Aqui É um console Que tá trabalhando Sem margem de lucro Então eles já não venderam Nada Eles ainda vão ter Um prejuízo De possível fabricar Eu não sei se já estão todos Eu acho Eu acho que pelo que eu vi É Umas alegações Do Da galera Da Tectoy Esses mil Zenix Né? Esses dois mil Zenix Eles já estão E Meio que prontos Então eles não vão fabricar Ainda O pessoal tava falando Que eles iam nem importar Porque é 60 dias E tal Não Mas é 60 dias A partir da pré-venda Então pode ser Que eles já tenham Alguns Zenix Em estoque Eu não sei Mas Mas somando esse valor É um valor muito baixo E por que eu acho Que essa informação Ela é verdadeira Galera Vê comigo Aqui que eu vou mostrar Uma coisa Entrando aqui No site do Zenix A gente tem aqui O consolezinho A gente tem a opção De comprar os Zenix A gente pode escolher A versão Qualquer versão Que você quiser Você vai ser levado Pra página Aqui De compra dele O que o cara fazia Ele colocava mil Aqui E aí ele dava o valor Só que agora Se você colocar mil Olha o que acontece Ele só deixa você Comprar 10 Zenix Ou seja Muito possivelmente Aquela informação Era verdadeira A galera tava conseguindo Ver os números Que estavam saindo de Zenix E eles limitaram Em vez de você comprar O número total De estoque Que tinha do console Você pode comprar Apenas 10 agora Então Realmente Houve Alteraram o site Por causa disso E muito possivelmente Porque era verdade Essa questão do valor Dos Zenix Das pré-vendas Então foi um número Bem baixo De pré-venda Bem complicado Eu já imaginava isso Eu tava pensando Em pegar os Zenix Pra trazer aqui no canal Pra fazer algum conteúdo Mas Eu realmente não sei Se eu quero fazer isso Eu não sei se eu quero Dar 2700 no console Enfim Enfim Se quiser mandar pra gente A gente faz aqui Um vídeo Só que 100% honesto A gente não vai Puxar por um lado A gente vai testar Tudo o que der Mas Não sei se vai rolar Mas infelizmente É esse daí O caso do Zenix É Triste né Porque eu acho que vai ser Um console que vai Acontecer um negócio Estilo Zebo Ele vai acabar caindo No esquecimento Não sei o que vai ser Não sei se ele pode Por algum raio de motivo Virar algum item De colecionador Por eles pararem De fabricar Realmente eu não faço Ideia do que pode Acontecer no futuro Mas é triste Pro mercado brasileiro No geral Também Não só do mercado Sim A culpa é total Do mercado brasileiro Mas Talvez falta de um Planejamento prévio Dos impactos De fabricar De trazer um produto Pro Brasil Em relação aos competidores Lá fora De fabricar Aqui ou não As vezes não era melhor Nem ter feito Enfim né É Mas é isso Vamos ver o que vai ser O futuro do Zenix aí Eu espero que vocês tenham Gostar desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau tchau